No interior do Nordeste, uma cidade que se destaca pela inovação, tecnologia e educação. Campina Grande é uma das mais importantes cidades do interior do Norte e Nordeste. E nessa região nasceu a Unifacisa. Pioneira no ensino superior privado na Paraíba, o Centro Universitário Unifacisa tem em seu DNA o espírito inovador da cidade. Há mais de 20 anos, uma instituição que acredita no poder da transformação através da educação. São cursos de graduação e pós-graduação com uma estrutura diferenciada, laboratórios modernos e com equipamentos de alta tecnologia e uma metodologia de ensino com foco na experiência prática. Destaque na área de saúde, sendo referência na região, possui uma ampla rede de saúde com infraestrutura diferenciada que contempla clínicas escola, unidade móvel de mamografia, unidade móvel de oftalmologia, centro integrado de odontologia, centro de pesquisa da hipertensão arterial, quatro hospitais oftalmológicos, entre eles o Agabol, o maior e mais moderno hospital oftalmológico da Paraíba. Situada em um dos mais importantes polos tecnológicos do país, a Unifacisa é destaque no ensino da área da tecnologia. Em nosso ecossistema, um hub de tecnologia, onde estão instaladas algumas das principais empresas de software do país, Sonda, Conductor e a Accenture, além da nossa própria fábrica de softwares, o LTI, que desenvolve soluções para o mercado. No tocante à inovação, através do InovaLab, a Unifacisa promove inúmeras ações de fomento e desenvolvimento da cultura de inovação e empreendedorismo. O time de basquete se tornou uma referência nacional e uma paixão regional. Atual campeão da Liga Ouro, o time coleciona diversos títulos e faz parte da elite do basquete nacional no NBB. O complexo esportivo conta com academia, arena, pista de cooper e campo de futebol society. Cultura e a responsabilidade social são marcas da instituição. Em parceria com a Fundação Pedro Américo, a instituição realiza diversas ações sociais e projetos em Campina Grande e regiões circunvizinhas. No Incentivo à Cultura, destaca-se o Teatro FACISA e a TV Itararé, com uma programação de qualidade com foco na preservação da cultura regional. Em 2019, a Unifacisa se tornou gestora do Museu de Arte Contemporânea de Campina Grande. E nesse ecossistema completo, nasce o Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa, HELP. Um hospital que será um reposicionamento da medicina de Campina Grande e do Nordeste, em um mundo em constante transformação. Com uma estrutura que congrega uma medicina de ponta, alta tecnologia, ensino e pesquisa. Além de fortalecer o ensino médico e o atendimento hospitalar na região, o HELP terá um papel fundamental na geração de empregos, renda e qualidade de vida para a população.